Sabe aquele monte de fios que fica embaixo da TV e parece uma bagunça e traz a sensação de um ambiente todo desorganizado? Esse monte de fios traz volume e não traz uma impressão que seu ambiente é organizado. Então se você quer resolver esse problema, fica comigo até o final desse vídeo. Porque nesse vídeo eu vou mostrar 12 truques, não é um, nem dois, nem três, nem cinco. São 12 truques que você pode estar aplicando com todas as estratégias que eu vou falar nesse vídeo. E eu vou dar um spoiler pra vocês. Os últimos truques são os melhores. Então vem comigo. Pausa, pausa, pausa. Esqueci de uma coisa importante. Se inscreve no canal e ativa o sininho pra continuar recebendo mais conteúdos. Agora bora pro conteúdo. Primeiro truque é esconder os fios através de um painel de madeira. Pode ser uma madeira tanto de MDF ou madeira de pinhos. Pode ser um acabamento rústico ou até mesmo uma cor. Pode ser um MDF com uma cor única. Enfim, você vai instalar esse painel e esconder todos os fios por trás desse painel. Dessa forma a TV vai ficar com aparência limpa, sem aquele monte de fios. Mas pra você que não tem um painel aí na sua casa e não quer gastar com madeira. Enfim, você pode optar por o tubo de PVC. Nesse caso você vai fazer um rasgo na parede. Um rasgo bem fininho. Na largura, assim um pouquinho mais largo que o tubo. E aí você vai colocar o tubo de cano de PVC embutido na parede. Mas se você quiser pode colocar também o canduí. E em seguida é só rebocar e emmaçar com massa corrida. E depois dá uma pequena pintura. Agora o terceiro truque é pra você que não quer rasgar a parede. Você não quer ter sujeira, quebra, quebra. Enfim, apesar de ser um pequeno rasgo. Mas tem gente que não gosta de ter esse trabalho. Então nesse caso você vai colocar um organizador de fios por trás da TV. E outra dica muito importante é colocar a tomada na mesma altura no centro da TV. Porque dessa forma a tomada e todos os fios vão ficar escondidos por trás da própria TV. O quarto truque é pra você que adora o estilo industrial. A grande vantagem é que você pode explorar bastante tubos aparentes. Tubos de PVC. Você pode colocar tubos pra todo lado. Os tubos podem ser pretos, podem ser cinza, branco. Enfim, a cor que você quiser. Essa é uma característica do estilo industrial. Então você não precisa se limitar. Você pode explorar bastante. Como por exemplo, essa ideia aqui. Os tubos eles fazem esse caminho no teto. E dá pra criar vários pontos de spots. Então vem descendo aqui. Fazendo esse caminho. E esse cano aqui principal. É ideal pra esconder aquele fio grosso da internet. Então assim, vem fazendo esse L. Aqui ele faz esse L. E ele vai finalizar exatamente nos equipamentos. No moldem, no roteador. E todos os equipamentos vão ficar escondidos dentro do móvel. Essa que é a estratégia. Então aqui, por exemplo, se a pessoa não tiver uma tomada aqui no centro principal da TV. Por trás. A pessoa pode também utilizar um cano, né? Pra vir descendo. E conectar na tomada aqui embaixo. E esses canos, eles podem sim ser bem aproveitados nessa área da TV. Fazer uma decoração nos locais que tem mais fios. E o quinto truque é a falsa parede em gesso ou acartunada. Pra quem não sabe, são placas de drywall. Que podem ser fixadas nos montantes metálicos. Que é uma estrutura toda metálica. E aí você vai encaixar todas essas placas nos montantes. E por dentro de toda essa estrutura. Isso que é o pulo do gato. Você vai esconder todos os fios. E deixar bem discreto. Então essa é uma ótima estratégia. Onde você aproveita a própria parede. Pode ser mesmo como divisória. Enfim, e esconder toda a bagunça por dentro. O sexto truque é a eletrofita. Ela serve pra esconder fios de tomadas e fios de iluminadas. Que são aqueles fios bem finitos. Digamos que você queira transferir uma tomada. Fazer vários pontos de tomadas. Então você vai usar a eletrofita pra fazer essa transferência. Nesse caso, você não vai precisar fazer quebra-quebra. Então se torna bem prático. Pra iluminação, funciona da mesma forma. Você pode criar vários pontos de iluminárias. Pode ser pontos de esporte, anel de LED. Enfim, quantos pontos quiser. E aí você não vai precisar fazer aquele rasgo que é feito no gesso. Pra esconder toda a fiação das iluminadas. Nesse caso, você vai usar a eletrofita. A instalação é bem simples. Então depois que você colar a eletrofita. Seja na parede ou no teto. Você vai apenas emmaçar. Utilizar uma massinha. Pode ser uma massa corrida. Colocar uma pequena demão de massa corrida. E em seguida você vai aplicar a tinta. Na mesma tonalidade do teto e da parede. E a grande vantagem é que não precisa de quebra-quebra. Não vai precisar rasgar nem parede e nem teto. E dessa forma você vai ter todos os pontos de tomadas iluminárias. De uma forma simples e prática. E esse truque é super interessante. Pra você que não quer gastar muito. Mas quer ter esse espaço da TV organizado e sofisticado. Nesse caso, você vai fazer um painel ripado. Mas calma aí que não precisa ser a parede inteira. Você vai criar apenas uma composição de ripas ao lado da TV. E olha só, fica um charme. Então você vai aproveitar esse painel da lateral da TV. E vai esconder todos os fios por trás desse painel. E a estratégia da tomada centralizada com a TV no meio. Nesse caso, a TV vai ficar bem centralizada. E aí o fio principal da tomada vai ficar enroladinho aqui no meio. Então esse fio da TV não vai ficar visível. Mas os fios de internet e todos os fios. A maior parte da bagunça vem descendo aqui por trás do painel. Que vai conectar aos equipamentos que vão ficar dentro do rack. E outra alternativa é fazer três painéis ripados. Um do lado do rack e aqui outro do outro. Então esse aqui é mais pra compor. Então dá pra criar uma decoração bem sofisticada e um pouco mais econômica. Mas aqui a alternativa é também esconder todos os fios por trás. Esses fios podem ficar divididos entre um painel e outro. Então não precisa ficar tudo pra um painel. Pode ser, pode dividir os fios. Enfim, eles vão também finalizar aqui no rack. Aqui tem que manter aquela mesma ideia da TV conectada com as tomadas por trás. Outra estratégia é usar o jardim vertical também como composição. E aí você vai pegar toda aquela bagunça, tudo quanto é fio e esconder por trás do jardim vertical. E vou te contar, viu? Vai ficar muito sofisticado e vai trazer aí um toque natural pra decoração da sua casa. E esse truque eu já apliquei e vou dizer pra vocês. Super funciona e fica muito lindo. A dica é criar uma parede em tijolinho. Você pode comprar os bricks prontos. Ou então você mesmo pode fazer com gesso 3D. Você pode comprar as forminhas e fazer seus próprios tijolinhos. E aí você vai instalar todos os bloquinhos de tijolinhos. E depois que você instalar, antes de aplicar o acabamento em massa corrida, você vai aproveitar as próprias brechinhas do tijolinho pra esconder os fios. É, por exemplo, você pode colocar o fio da internet passando lá por cima, no cantinho da parede. E depois você vai aplicar a massa corrida só pra esconder, pra não ficar mostrando o fio lá em cima. Outra estratégia, aproveitando o revestimento, é instalar uma canaleta que vai por dentro do próprio revestimento. Nesse caso, tem que deixar uma abertura, um pequeno quadrado dentro do gesso. E aí você pode colocar uma caixinha mesmo, só pra não ficar o buraco. E aí, o fio da TV, fio de internet, o que você quiser colocar, vai todo por dentro dessa canaleta. Que vai ficar por trás do revestimento. E embaixo terá uma outra saída, e você vai colocar uma caixinha, que vai dar acesso ao rack. E é dentro desse rack que você vai esconder moldem, roteador, fios, todos os fios que vai ficar ali acumulando pra esconder no rack. E se você não tem um painel, nem um rack, e quer esconder toda essa bagunça de moldem, roteador, fios, que fica tudo exposto embaixo da TV. Esse truque poucas pessoas conhecem, que é a estratégia da caixinha, sabe? Aquela caixinha de tomada, tem muita gente que usa pra colocar embutido num móvel, numa mesa. Mas essa caixinha também serve pra embutir na parede. Você pode colocar um moldem, um roteador, colocar todos os fios escondidos. E é interessante pintar a caixinha na mesma cor da parede. Porque dessa forma ela vai ficar bem discreta, enfim. E não vai ficar estumulto de fio embaixo da TV. E por último, as canaletas de PVC. Eu sei que pode parecer brega, mas pra quem quer fazer um improviso, quer fazer algo rápido, e não quer gastar, nem ter tanto trabalho, é uma ótima técnica. E aí você vai colocar uma canaleta pra esconder esse fio. E em seguida, você vai fazer uma pintura na parede e pintar a canaleta na mesma cor da parede. É, vai ficar assim um detalhe diferente, né? Vai ficar um pouco mais discreto do que o próprio fio aparecendo. E aí os equipamentos, aqueles fios que ficam lá embaixo, você vai esconder dentro do rack. Me conta aqui nos comentários, qual foi desses trucs que você mais gostou. Se você já fez algum aí na sua casa. Ou se você vai aplicar algum desses. Se você achou interessante. Comenta aqui que é muito importante saber sua opinião. E se você quer fazer um projeto online. Se você tem vontade de fazer uma reforma na sua casa. Quer fazer uma decoração, um projeto de móveis planejados. Vou deixar o meu contato aqui, o meu Instagram, pra vocês já em contato. E se você já gostou desse conteúdo, aproveita e se inscreve aqui no canal. E ativa o sininho pra continuar recebendo mais conteúdos. Não custa nada se inscrever. E lógico, ativar o sininho. Porque se você não ativar, não vai adiantar nada. E eu aguardo vocês nos próximos vídeos. Tchau, tchau. E até a próxima. E ativar o sininho. E ativar o sininho. E ativar o sininho.